Oi pessoal, estamos no inverno, tem feito temperaturas entre coisa de 8 a uns 17, 18 graus, dia de sol, como hoje, finalmente, aí faz coisa de mínima de 11, máxima de 23, assim, então as plantas começaram a sentir, tivemos vários dias de chuva, aí o que acontece é que esfria muito o ambiente, umidifica, não reguei por quatro dias nessa situação, quando sai o sol, eu sei que vai fazer sol amanhã também, tem que dar tempo de secar, eu reguei, as minhas rosas do deserto vão agora começar talvez a perder fomeas, tem as com botões, que talvez abortem botão, no inverno tendo a colocar dentro de casa, quando isso acontece? Quando eu sei que eu vou ter vários dias de temperaturas mais baixas do que 20 graus durante o dia, tem feito no máximo 19 a noite, sabe? A noite não, de dia, no máximo estourando com as chuvas, mas eu quase pus pra dentro, porque foram quatro dias de chuva e esse tipo de temperatura, máxima 18, 19, então o que que eu vou ter que fazer no inverno, se esse inverno for frio, como tá prometendo? Eu vou colocá-las pra dentro, onde bate sol, mas tem menos agora, tá vendo? Tem uma do Padre Sandoval, tem uma da Aiko, a Mamudinha de Fida Mãe, que foi a última que eu potenciei, na verdade foi o Padre Sandoval que me deu, da Apolônia Grade, tem também aqui uma, duas, tinha uma pessoa que me mandou, mas eu já perdi o contato, gerânio, os gerânios gostam de sol, quatro estações do ano, mas bem definidas, então não tem problema com o frio daqui, pelo que eu saiba, aguentam a tageada, lavanda dá uma aguentada, simbidium já não, aqui ó, aqui fora eu tenho lavandas que filtram o sol das plantas que estão aqui na parede, as plantas que estavam aqui na lateral, eu reguei um pouquinho entre esses quatro dias, lateral e atrás, por quê? Porque tava pegando menos umidade, mas tava com umidade assim mesmo, tá? Como essa, por exemplo, também. Lembram da que eu replantei? Então ela tá ainda se adaptando ao sol daqui, tá? Eu fui muito a positiva de colocar ela direto aqui, mas tudo bem. Aí aqui ó, ela tava com pouca raiz, lembra? Ó, ela tava com pouca raiz. Eu só espero agora que dê logo as raízes novas, tem preguinho pra enferrujar e dar... Vai perder folhas porque tá frio, pra poder estimular na formação de novas raízes, o adubo tá pendurado aqui. Como é que rega então? Gente, é sempre a mesma regra, tá? Vocês regam quando secar. Essas que tão em madeira, todos os dias. Por que que eu rego todos os dias, gente? Porque não bate chuva aqui, tá vendo? Não bate o suficiente. Tava com umidade no ar, frio, então quando tá frio, não se esqueçam. Tá frio, não reguem as folhas. Vai sair sol, espere esquentar um pouco pra poder regar. E dá um tempo pra secar. Eu vi que saiu sol hoje, ia ficar firme hoje, vai ficar firme amanhã. Depois de amanhã, alguns dias aí de sol. Reguei mesmo. Vou ficar de olho. Se eu rego de novo, não rego de novo. Por causa do frio, às vezes, as que eu tava regando no outono, todos os dias, porque estava seco e sol, o que aconteceu é que antes eu regava todos os dias, agora tô tendo que espaçar. Até caíram algumas folhas, tá vendo? Eu comecei a afogar ela, simples assim. Tá vendo? Começa a amarelar o gerânio. Então, eu preciso reduzir quando isso acontece. Mas essa daqui, por ela ter, por exemplo, o substrato dela é basicamente ardilha expandida, o vaso é raso, não é vaso grande, é um vaso... Eu tinha só um pouco de espaço pra ainda crescer, então, seca logo. Só um pouquinho de carvão triturado em cima, porque é excelente pra planta, pra formação de novas raízes, absorção dos nutrientes, e também faz com que não salinize tanto, por causa dos adubos, né? Dá uma neutralizada na salinização do solo. Então, essa daí é uma do... Todas as minhas... Catleias são dele, né? Do Lucas, do meu orquidário. Essa plaquinha de identificação é dele, esse potinho é dele, e é ele que imprime pra mim essas etiquetinhas. As plantas dele todas vêm com isso. Essa etiquetinha. Ali eu tenho gerânio, que filtra o sol das que estão na parede. Na frente, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, lavanda que filtra o sol. Lembrando que no verão, essa parede não pega o sol que pega o resto do ano. No final do verão, na verdade, já começa a descer um pouco, porque no outono é aquele negócio, né? No outono o sol é mais baixo. Mas, gente, eu moro face norte, então é sol da manhã garantido. Quem mora face sul, é sol da tarde garantido. O sol nasce lá, e se põe... Então, gente, de novo, reguem apenas quando o substrato secar. E quando tá frio, reguem quando estiver um horário menos frio, que ter tempo de secar. Mas, gente, não é pra deixar elas secas, tá? Elas vão morrer por falta de água também, né? Aí, quando tá mais seco, eu já aproveito e jogo água quando eu tô regando elas, eu já... É como se eu morri face água, porque as lavandas, ó, podou, nasceu flor, tá? Eu podei aqui. Mas ela tá... fazendo sombra pra essa. Olha aqui. Hastes florais. Duas aqui. Aqui, ó. Eu tenho mudinhas. Essa é uma amarelinha cheia de pintinhas. É a Phalaenopsis pulsation. Ela tem outra mudinha lá embaixo, tá vendo? E aquela ali, que é uma red wine, ela tem haste floral. Só que, embaixo, não é bifurcando... Cadê? A gente não tô conseguindo... Ó, tá grande já, hein? Aqui fora elas florescem mais rápido. É arejado, bate o sol filtrado, Elas pegam o sol, a umidade do ar, sol filtrado, né? Ali eu tenho duas catleias, também do Lucas. São duas durigans diferentes. As minhas dendróbion denfall são da Cobase, as lavandas são da Cobase, lavanda, de novo, como a simbidium e o gerânio, gostam de locais com as quatro estações do ano mais bem definidas. Os imbidium tem que cair bastante a temperatura entre o dia e a noite, que é daí que ela vai florir. Os meus gerânios pra filtrar o sol lá fora. Não se esqueçam, pessoal, rega é essencial. Rega, um local bem arejado, ventilado, né? Vazo adequado, substrato adequado e conhecer o seu ambiente. não vai me deixar a sua planta no sol de duas horinhas se, como aqui, não tá fazendo calor, só sol. Você pode deixar mais tempo no sol, pessoal. Verifique quando que muda a luminosidade solar. Tente encontrar um lugar que tenha luminosidade solar, desculpa, adequado o ano inteiro, porque elas não gostam muito de mudanças constantes. Quando você replanta, pensa bem, pensa bem no substrato, no lugar que vai deixar, porque ficar mudando de vaso também não é legal. Nada de vasos muito grandes. De preferência, tirando a simbidium, que gosta de rosos fundos, porque ela ocupa o vaso todo, gente, vasos mais pra rasos, tá vendo? Assim. Gerânio cresce bem debaixo do solo, porque aí limita um pouco mais e eu prefiro daí pôr um gerânio menor, sozinho. Aqui como fica. Fica enorme, tá? Foi podado. Fica muito mais alto. Muito mais. E é isso, pessoal. Rega depende da umidade do ar e do sol. Se tá seco e sol, você vai regar mais vezes. Eu rego aqui muito mais no outono do que no verão. Por quê? Porque aqui, no verão, São Paulo capital, é época de chuva, porque chove para esfriar o ambiente que está quente. Enquanto em outras regiões, chove na época mais fria do ano. Então, verifiquem como é o ambiente de vocês e se vocês conseguem oferecer e adaptar o ambiente de vocês pro que elas precisam. As minhas rosas do deserto, que é um local que pega sol o dia inteiro. e eu tenho que colocá-las para dentro quando vai fazer muito frio, porque senão vai congelar o caldex. Aqui eu não tenho que cobrir caldex quando tá muito quente, porque aqui não faz o calor que queimaria o caldex. Conheça o ambiente de vocês, é essencial. Não tem essa de rega só uma semana, rega cada 15 dias, rega dia sim, dia não, pula dois dias, não. Vai variar no decorrer do ano dependendo do ambiente que você estiver oferecendo naquele momento. Vai variar de acordo com a luminosidade solar, com quão úmido é local, você pode deixar mais úmido com mais plantas ao redor. Eu rego às vezes muretas, paredes, teto aqui da varanda, se é necessário, porque tá muito seco. Na umidade do ar alta, eu rego bem menos e às vezes nem rego, mas o que eu rego sempre são essas, tá? Na madeira. Essas não tem jeito, tem que ser na madeira. E é isso aí, pessoal. Beijos, curtam aí que ainda dá tempo. Tchau!